Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Rodrigues e tem vídeo novo chegando aqui no canal. Eu estou muito contente com todo o carinho que eu tenho recebido de vocês, todos os comentários. Hoje nós estamos em um cenário diferente porque nós estamos com uma participação muito especial do meu querido amigo, produtor, DJ, pitchmaker, olha que nome lindo e difícil, querido DJ Maxus Bits. Opa, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia. É isso aí, é verdade. Para todos os horários que vocês estiverem assistindo este vídeo, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito bom estar aqui com você Max, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Nós somos irmãos em Cristo e é sempre muito bom estar com você. Bom, eu trouxe o Max aqui hoje para a gente conversar um pouquinho da história dele, um DJ, um produtor, um pitchmaker. Gente, eu estou apaixonada por esse nome. Conta um pouquinho mais, Max, como começou tudo na sua vida, sua história, de onde surgiu essa paixão pela música, por ser DJ, enfim. Beleza, eu comecei mais ou menos 2000, 2001, influenciado pela família, meus primos, que já eram do movimento, né, do rap. É, era a revista, meu primo fazia parte da revista Rap Brasil, então tudo que era novidade ele trazia para mim. Aí tinha o King, duplo baixo, que ele canta rap, assim, foi entre família mesmo, fui influenciado. Que legal. E acabei gostando e, tipo, eu sempre tive essa coisa pelo lado do DJ mesmo. Até para eu te mandar uma foto, eu do lado de um radinho, um radinho gradiente, que foi aonde eu aprendi os mistérios. Ele vai me mandar a foto e eu vou fazer o meu maior colocar no vídeo. Foi ali que eu aprendi os mistérios da produção musical, assim, como eu fui. Porque eu sou muito assim, eu tenho muita coisa que eu aprendi ouvindo. Eu sou muito de ouvir, vamos supor, eu quero fazer algo, eu vou pesquisar e acabo aprendendo. E na produção musical foi assim. E com esse rádio foi explicar mais ou menos. Eu estava com o radinho vermelho, ele gravava, tinha o microfone. Aí eu escutava as músicas e via que nas músicas tinha duas vozes. Eu falava, como, que negócio é isso, como o cara gravou duas vezes, né. Aí eu não entendia nada, eu nunca tinha entrado no estúdio, não tinha noção de como era feito. Mas eu falei, poxa, eu quero entender como que é isso. Aí o que eu fiz? Cantei uma fita cassete, que era a época da fita. Coloquei no rádio, aí coloquei a batida no som, que eu ficava do lado da caixa. Aí eu cantei a música. Beleza, aí essa mesma fita eu coloquei no rádio. E coloquei, aí coloquei pra eu ouvir, eu cantando, e uma outra fita eu gravei, eu cantando por cima de mim mesmo. Aí eu falei, caramba, desculpei. Nossa, que legal. Foi engraçado. E até é interessante a gente falar que hoje em dia, você falou um negócio muito legal, que nós temos a internet, uma facilidade que ajuda as pessoas a entenderem mais. Isso até é uma dica, se você tem um sonho de ser um DJ, de ser alguém envolvido com a música, quer tocar um instrumento, hoje é lotado de videoaulas, de tudo, assim, pra você aprender e se aplicar mais, né? Sim, sim. E como que é ser um DJ, trabalhar com o pregador Lu e no gospel? Qual a diferença do DJ fora e do DJ dentro da igreja? Legal. Ah, então, o Lu foi o seguinte, é muito louco trabalhar com ele, eu gosto muito, demais, estou há seis anos já. E é muito louco porque, assim, quando eu comecei, eu era fã, né, em 2000, pra 2001 ele lançou o disco, o segundo, que é o Segunda Vinda Pura, e foi bem na época que eu mudei pro bairro onde eu moro. E, assim, aí fiquei sabendo que o Apocalipse 16 ia fazer uma apresentação lá, eu já escutava as músicas deles, já era fã, aí eu fiquei louco e tal. Fui, achei o lugar, a igreja onde eu fiquei dez anos, a partir daquele dia. Que louco. E, assim, nesse evento, tem uma foto, eu pequenininho, do lado do DJ, porque toda vez que eu ia em algum evento, eu era tão fascinado pelas coisas de DJ, que eu ficava do lado do DJ o tempo todo. Aí, tem, inclusive, o DJ Pentico, que era o DJ da Apocalipse, tem uma foto que eu tô do lado dele, assim, ó, nessa apresentação aí, lá na minha, enfim, a igreja que eu fazia parte. E, passou anos, muito louco isso, passou anos, o próprio Lu me procurou. Olha que beijo. Pra ser DJ dele, aí eu, nossa, quando ele me procurou, eu falei, caramba, que louco, né? Aí, passou alguns anos, eu fiz remix, ele renasceu a uma música, a que eu mais escutava dele. Olha que intenção, né? A música que me fez conhecer Apocalipse 16, anos depois, eu fiz o remix dela, que é a Bum Bum Pá. Pra gente ver como Deus realiza sonhos, né? É, muito louco. E, eu acho muito interessante, porque eu conheci o Pregador Lu, inclusive nós nos conhecemos através dele, aqui no estúdio. Ele veio fazer uma gravação, uma participação, né, de um videoclipe. E, a gente acabou se conhecendo e viramos amigos, o Max com a minha família, juntamente com a esposa dele, né? E, aniversário, já virou da família, da casa já. E, a educação, a humildade que ele tem, né? Tipo, de ser uma pessoa realmente abençoada por Deus e de fazer a diferença. Isso é muito interessante. E, você já gravou com outros nomes do gospel também, né? Sim, sim. Eu fiz participação com a Daniela Araújo, eu tô no DVD, eu participei daquela temporada que ela fez. Da casa, não é? Isso, no Home Studio. Isso. Eu tô lá, participei. Lindo até lá e eu produzi quase todos os discos dele. Inclusive, o novo que se chama Boas Novas, é toda a produção minha. E, como produtor, trabalho com muitos grupos de rap e gospel. A maioria que eu gravo é gospel, mas não trabalho só com gospel, trabalho com a galera do Circular também, como Taíde, DBS, Rashid, Projota, já fiz faixas. Vai sair uma nova agora do HiKai, isso que eu fiz. E, assim, vai, é como vou lembrar de cabeça. Mas que legal, que bem isso, Max. Que Deus continue te abençoe e te usando nesse tom, nesse dom maravilhoso que você tem. E eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei curiosa agora. Qual é a diferença de DJ, produtor e... Beatmaker. Beatmaker. O nome tão bonito, mas que eu não sei a diferença. Então, por favor, explica. Pode ser que muita gente em casa também não saiba a diferença, então... Vamos lá, DJ, foi por onde eu comecei. DJ significa manunciador de discos, né? Disque jockey, manunciador de discos. Tem aquele aparelho toca-discos, né? Ali é onde a gente reproduz as músicas gravadas. Hoje em dia tem o Cerato, que é uma tecnologia que se usa com computador. Então, você liga o toca-disco no computador. O DJ é o cara da festa, é o cara que faz o som que agita a galera, né? O Beatmaker, no rap, ele é mais pro segmento do rap, o funk também. Ele é o cara que produz as batidas pros MCs. Então, a Gabriela me mandou a capela dela. Aí, eu sou o cara que vai fazer o arranjo, a batida. Esse é o Beatmaker. E o produtor musical, ele é o que direciona tudo, no geral, né? É essa a diferença. Ele já foi meu produtor, já, em uma música. Menino muito bonzinho, muito bonzinho. Só que não. Eu não me esqueço do tempo que a gente foi colocar a voz da música. E ele comigo, lá dentro, no estúdio. Nós estamos no estúdio Songz, onde foi gravado, né? E ele lá dentro, comigo, e eu olhava e assim... Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu tenho meu produtor, mas o meu produtor sempre ficava fora, junto com o engenheiro de som e tudo. E ele entrou e falou assim, não, vou ficar com você aqui dentro. Colocou um fone de ouvido, eu olhei assim, tô meio... Meu Deus, que susto! Mas foi uma experiência muito legal, foi uma produção muito legal. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Tem algum momento, assim, de algum show, de algum culto, de algum evento, não sei, que te marcou muito? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque nós que estamos nesse meio, você tá nesse meio quase já 18 anos. Então, 18 anos, eu tô há 15. Então, assim, é difícil falar de um dia só, lembrar um dia só. Mas tem alguma coisa que veio à sua memória agora, que te marcou? Assim, quem sabe um show, um lugar onde você gostaria de ir e Deus te levou através do seu talento, através da sua profissão? Olha, eu sou ruim de memória, assim. É, eu sou. Mas, ah, sei lá, acho que todos são legais, assim, porque o que eu acho legal do momento da apresentação, você se esquece de tudo, sabe? Assim, tipo, você quer aproveitar tanto aquele momento, porque você gostaria tanto de estar ali, que é legal. E cada apresentação, assim, são coisas diferentes, tá? Mas, assim, é sempre legal estar executando, sabe? Esses dias eu toquei numa igreja lá na Videira, até. Foi um... foi bem legal. Eu fiz um set de trap, fiz um set de eletrônico e, tipo assim, a galera na igreja, todo mundo agitando, tal. Foi um... assim, é um momento legal. Não tem como explicar, sabe? Cada apresentação tem uma característica, mas, no geral, é sempre bom. E é legal a gente até salientar que tudo é uma forma de adoração a Deus. Porque muitas pessoas... eu já assisti o show do Pregador Lu, e eu vejo que Deus usa ele de uma forma diferente ali, pra trazer jovens pra casa do Senhor, né? E isso deve ser muito, muito profundo. Porque vocês estão envolvidos com jovens. Sim, sim. E você hoje ter uma influência com jovens, isso é muito importante, né? É, e assim, a música, ela é muito forte, né? Ela tem um poder, assim, enorme de atrair as pessoas, né? Sim. Eu mesmo fui atraído pra igreja através da música. Lá é, Deus. Quando eu tinha 11 anos, sempre louco por rap. E na igreja que a Mitri, eles promoviam muito eventos de rap. Foi o que me levou pra lá e fiquei 10 anos. Aí chegou lá, o pastor me convidou pra ser DJ lá dentro. Olha que benção. Na igreja, me fazendo convite pra ser DJ. Aí eu participei com o Boys Singers, aí fui crescendo. Aí foi aí que eu comecei a ficar mais próximo do Lito, o King sempre me levando nos eventos. E foi aí que eu entrei, mesmo assim, de vez. Que benção. Na cena, assim, da música. E tem uma música que você gravou com a Dani. Será que você dá uma palhinha pra gente? Tua graça, né? Não sou você. Não. Vai lá, dá uma palhinha daquele rap bonito. É que assim, eu não sou rapper, gente. Eu não sou rapper, mas assim, eu escrevo umas rimas lá. E assim, de vez em quando eu gravo e tal. E essa eu gravei com a Dani. Foi engraçado que no dia foi assim. A música original, ela tem um verso, acho que é do Kivitz. Aí a gente tava fazendo a Home Studio lá. A gente gravou tudo de uma vez. Ela falou, meu, essa música precisa de um rap. E como que eu faço? Ela falou, ah, tem um rap lá. Ela falou, ah, canta aí. Ela cantei, ela gostou. Ela falou, então vamos gravar. Falei, vixi. Onde eu fui me meter? Mas aí foi da hora, rolou. Foi legal. Então relaxa. Deixa Deus te usar, Marcos. É um verso assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Eu adoro a sinceridade dele, gente. Ele é muito espontâneo. Cadê? Peguei o microfone. Pega aqui, ó. Não, não. Eu acho que tá desligado. Ó, como que é. Situações tentaram me calar. Situações tentaram me parar. Falei pra mim, não posso me calar. Situações não podem me parar. Fé é o combustível pra chegar até o fim. É a certeza de que Deus é por mim. É a certeza de que está guiando os meus passos. É a certeza de que posso confiar em ti. É a certeza que Deus recebe o meu louvor. É a certeza que conhece meu interior. É a certeza que cura minha alma, enquanto a minha alma se deleita no Senhor. Só em ti eu posso confiar. E nada nesse mundo vai nos separar. E quando eu pensar em desistir, ao invés de deprimir, eu vou a ti clamar. Parabéns. Parabéns. Glória a Deus. Realmente, a fé é um combustível pra gente ir além. É um mais trofe, um trecho maravilhoso que a gente pode usar pras nossas vidas. A fé nos faz ir além. A fé é um combustível pra que a gente tenha força na caminhada. Não é fácil. A gente, às vezes, pensa em parar. Eu tenho certeza que nesses anos que você tem de carreira, às vezes a gente pensa em parar. A gente pensa em desistir de tudo. Mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de todas as coisas, de todos os planos dele nas nossas vidas. E olha aí. Anos atrás você olhou e falou assim, nossa, olha, quem sabe o meu sonho um dia seria tocar com o Lu. E olha você aí hoje, sendo uma bênção, viajando o Brasil, o mundo com ele, pregando o nome de Jesus, né? É. E eu tenho um prazer imenso de ser sua amiga, Max. Nós temos aí uma comunhão juntamente com a esposa dele, que é uma graça, que fala de Jesus e canta muito também, né? Uma mulher, assim, muito usada por Deus. Gorete. Segue lá, Gorete Souza. É um beijão, viu, Gorete? Deus abençoe sua vida. E o Max também trabalha aqui conosco no estúdio, né, Max? O Max faz suas produções. O Max tem um trabalho lindo, 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 gravando vídeos com alguns rappers. E é até legal você divulgar esse trabalho, divulgar aí pro pessoal. Sim, sim. Você que quer fazer beats, né? Você que quer gravar sua música. Não só rap, tá bom? Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eletrônico, principalmente, eu gosto também. Procura a gente, vai ser legal. Aqui estão meus contatos, né? Entra lá e vamos que vamos. Fazer música. Com certeza. Obrigada, Max, pelo seu carinho. Eu fico muito honrada de ter amigos como você, que apesar de tudo, né, de ser uma pessoa conhecida no meio, mas nunca perde a humildade e continua com tanto carinho fazendo as coisas pra Deus. Nós temos aí trabalhos que vão vir juntos, em nome de Jesus. Volte sempre. Tenho certeza que o pessoal do canal adorou a sua presença aqui. Ó, mas faça aí seus contatos. Vai estar aqui embaixo na descrição, mas faça aí os contatos. Beleza. Então vamos lá. Instagram, arroba DJ Max nos beats. Facebook também, arroba DJ Max nos beats. WhatsApp. Pode passar, pode passar. 994-533-839, entre em contato lá. E outra coisa, eu quero falar a mesma coisa que eu não posso deixar de falar. Então pode falar. Happy Gospel Brasil. Esse é o canal que eu venho trabalhando, uma produtora, né? A gente trabalha com grupos, né, do gospel. E a gente faz clipe, produção musical. Entra lá no canal, chama Happy Gospel Brasil. Você vai ver que tem a Bondi de Cristo, que tá tocando a voz pelo FM. A gente tá lançando a ADS, Missão em Cristo, Reação Positiva, King, Duplo Impacto. Entra lá que sempre vai ter novidade. E aquele moço também que vocês lançaram, que você gravou aquele videoclipe? O Belter, o Belter, verdade. O Belter, ih, tem vários, tem vários. Tudo profissional do Max. Acompanha a gente. É, produção, mas é isso aí. Max, obrigada de verdade. Você é meu irmão, meu amigo, meu produtor. Muito obrigada pelo seu carinho. Deus abençoe a sua vida. A todos que estão nos assistindo, um beijo pra vocês. Curta muito esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Manda pra todo mundo, né? Pai, mãe, filho, amigo, irmão, cachorro, papaiá. Pra todo mundo, pra todo mundo ser abençoado através da vida do Max. Que tá contando a história dele de que sonhou e Deus realizou os sonhos dele. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E siga nas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, arroba Cantora Gabriela R. E aqui o canal no YouTube, Gabriela Rodrigues. E nas redes sociais do Max também. Arroba DJ Max nos vídeos. É isso aí. Um beijo, gente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti